Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que vocês gostaram que eu abordei sobre volume de treino, principalmente pessoas aí dos Estados Unidos, atletas, personagens do fisiculturismo natural e da musculação de forma natural. E através deles contando a experiência que eles estão tendo sobre essas diferentes formas de treinar, com diferentes volumes de treino, eu vou dar o meu parecer e minha opinião aqui pra vocês. Bom, e pra isso eu me deparei com um vídeo muito interessante do Eric Helms e o Jeff Alberts, que pra quem não sabe são dois personagens muito fortes e já há muitos anos na musculação de forma natural, são atletas de fisicultura natural. O Jeff é um dos pioneiros, ele é conhecido como o pai do fisiculturismo natural moderno ali por muitos. e o Eric Helms, além de atleta e preparador, ele também é um pesquisador, né? Então ele é PhD aí justamente na área do treinamento e da musculação, com diversos estudos publicados e dois livros que são dos mais famosos sobre treinamento e nutrição, que é a pirâmide do treinamento e a pirâmide da nutrição feita com ele e alguns outros escritores que também colaboraram na produção do livro. Então são duas pessoas que eu gosto bastante do conteúdo que transmitem, tem um embasamento muito forte, um conhecimento muito amplo aí na área. Então vamos ver o que eles têm pra falar. Ah, e colocando vocês em contexto, eles são conhecidos justamente porque o Eric já testou várias abordagens de treino e ele se identifica mais com um volume de treino mais alto e o Jeff Alberts, por outro lado, costuma fazer um volume de treino muito mais baixo e ambos fazem parte do mesmo time. Ou seja, vai ser legal trazer esse contraponto e mostrar pra vocês a ideia por trás de tudo isso. Bom, você sabe, um, o que é 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 o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? Você tem sido coaching for over a decade now. Do you give all of your clients the same amount of volume? No. É muito rare I give someone the same amount of volume that I'm doing. And honestly, it's the same for me. I don't necessarily want to be doing this high of volume. I have been experimenting with high volume for about 13 years now. But when I program, I start with what kind of volume you're currently doing and then I try to assess whether or not they're currently making progress, plateaued, or if they are somewhere in between. And then is there efficiency that I can improve first before we start to turn over the rock of potentially doing more volume if they are plateaued. So it always ends up being individual. And I have also found that it's the very rare client that is doing as much volume as I am. You give a lot of volume. I mean, I do. Então ele falou aqui que nenhum dos dois, primeiro que eu sempre falo para vocês, que vocês me mandam muito essa mesma pergunta, qual que é o volume de treino ideal? Não existe o volume de treino ideal e não existe um número fixo ideal e não existe um número que vai ser fixo para sempre, que vai funcionar para sempre esse mesmo número e que você vai usar ele para sempre esse mesmo número para X e grupo muscular. Para quem não está familiarizado, volume de treino a gente mensura, a forma mais corriqueira de você mensurar o volume de treino e mais precisa é através da quantidade de séries que você faz por semana para tal grupo muscular. É assim que a gente considera aquele volume de treino para aquele grupo muscular especificamente. E eles falaram que eles quando pautam planejamento, quando eles fazem planejamento para os clientes deles, dificilmente eles usam, por exemplo, o mesmo volume de treino, ainda mais o volume de treino que eles usam. Então o Jeff ali é um volume baixo e o Eric é um volume mais alto. Eu não acho que eu tenho tantas pessoas que fazem o volume de treino europeu, é geralmente naquela área de treino. Mas eu diria que nós estamos em diferentes direções, um pouco de deviações de treino, pelo menos o que faz a diferença entre nós parecer enorme. Então, Jeff, quanto volume você está fazendo por semana, por geral, para a maioria dos grupos de treino? 6 a 8 centavos. Olha que legal. A gente tem aqui acesso ao volume de treino do Jeff e Albert, exatamente para cada grupo muscular. Então, olha aqui, ele faz 6 séries para peito, 6 séries para deltoides, mais 6 indiretos. O que seria indireto? Por exemplo, movimentos de empurrar para peitoral, ele considera ali, por exemplo, o volume de treino também para deltoides. Ou, às vezes, até em certas remadas, ele pode considerar também, tanto para o deltoide lateral, medial, como para o deltoide posterior. Então, indireta seria quando você não está especificamente querendo treinar esse grupo muscular, mas ele está trabalhando de forma conjunta. 9 séries para costas, e aí ele deve englobar vários grupos musculares das costas. 3 séries para tríceps, mais 6 indiretas, 6 séries para bíceps, 6 séries para quadríceps, 6 séries para posteriores de coxa, 6 séries para glúteos, 6 séries para panturrilhas, e 3 séries para eretores da espinha. Costas é o que ele mais faz com 9 séries. Ele disse aqui, o Eric, que normalmente nos estudos é assim que é contabilizado o volume de treino dessa forma indireta, que a gente chama ali no Brasil, a gente fala muito sobre volume residual, né? Aquele volume residual para bíceps, entrando nas suas puxadas, por exemplo, nas suas remadas com flexão de cotovelo. Você poderia considerar, por exemplo, meia série para bíceps, meia série para tríceps, movimento ali de empurrar, por exemplo. Muscle groups right now, even counting indirect work, that is double digits. That's interesting, because I do a little bit more than that. So my volume right now, your volume in one day is my entire week. For certain muscle groups, other ones, I'm only doing 9 sets of calves per week, Jeff. Tá, então vamos lá. Volume do Eric Helms. Peitoral 26 séries por semana, costas 28, ombros de 13 a 26, acho que ele vai explicar. Quadríceps e posterior 16 séries, ele colocou junto ali, então pode ser que seja 8 para cada, ou ele dá prioridade para um ou outro um pouco mais em quadríceps, por exemplo, ou um pouco mais em posterior. Medio ali de 8 para cada, glúteo 20 séries, bíceps, já o residual indireto 36 séries, tríceps 45 séries e 9 séries para panturrilha. Aqui, pessoal, a única coisa que me assusta é realmente o volume de bíceps e tríceps. O restante é um volume alto, é um volume alto, mas ainda assim muito abaixo do que a gente vê nas academias do Brasil. Do que a gente vê a maioria das pessoas que não tem nem perto de um potencial para treinar com esse volume de treino alto, fazendo esse volume exacerbado como se isso fosse trazer mais resultado. Extrapolando estudos falando que quanto mais volume, mais hipertrofia. E isso é uma mentira como uma casa, como vocês puderam ver inclusive no vídeo que eu reagi anteriormente, que eu falo bastante sobre isso. Mas, mas, meu erecors e meus cabos são os exercícios que estão sendo sendo apenas 9 e 8 séries respectivamente. Minha arms estão sendo um pouco de volume. E também, aqui é uma outra coisa, porque eu tenho tanto trabalho que eu tenho que fazer, eu faço um monte de drop sets e eu faço um monte de rest pause. Então, se nós consideramos rest pause e drop sets em uma base de um-to-one, e também, se nós consideramos longhead work que eu faço de movimentos tipo de pulo-over, eu tenho 45 sets de triceps e 36 sets de biceps em uma semana. Sim, me leva seis semanas para chegar a isso. Como eu disse, eu gostaria de ser você. E eu gostaria de ser você. Você vê aí o Eric que fala, não é que ele gostaria de treinar com esse volume, não vê o que ele vai falar respeito, também estou curioso. Por que será que ele faz esse volume tão alto para o abraço? E aí ele fala para o Jeff, eu adoraria ser você. E o Jeff fala, cara, eu odiaria ser você, eu odiaria ter que fazer tanto volume de treino. E o Eric, ele fala que para otimizar esse treino, já que ele está trabalhando com volume alto, ele usa técnicas que são técnicas volumizadoras, como ele falou aqui, drop sets. Drop sets seria volumizador, o resto pause não, mas para poder reduzir, compactar esse volume de treino em menos tempo. E não é algo que eu só fiz arbitrário. Ou que eu sou um cara busco. Não é algo que eu preferiria fazer. Para dar uma comparação de volume mais fácil. Então você está fazendo seis sets de quads, não é? O Jeff só faz seis séries de quadríceps, ele divide em dois treinos. Um ele faz cadeira extensora e no outro ele faz o leg press ali, esse leg press com ênfase bastante na flexão e extensão do joelho, e por consequência no quadríceps. O volume do Eric aqui está super tranquilo, tá? O Jeff que faz um volume realmente muito baixo. Então ele faz basicamente quatro exercícios na semana. O Eric, você viu, né? Ele com agachamento extensora, o leg press extensora, o leg press se se squat. O volume, assim, ok. E entra naquilo que seria a média, que eu sempre falo para todo mundo, que você deve mais ou menos estar por ali. Logo vão ter pessoas que vão trabalhar com mais do que isso, menos do que isso. Mas primeiro você precisa entender o quanto você trabalha. Então você começa de menos para mais, ou pelo menos numa média, aí ajusta ou para mais ou para menos, segundo a sua característica individual. Eu acho que você não é sandbagging it em termos de volume. E a coisa que eu sei que eu sei, é que nós tivemos a oportunidade de treinamento muitas vezes. Eu vivi em California, já um ano mais um ano de você, desde o primeiro três anos de 3DMJ. E eu vei você fazer o mesmo tempo que eu fiz, e eu fui recuperado em 48 horas, e você não é. Ele falou então aqui que o Eric acha que o Jeff não faz isso por, sei lá, que ele é preguiçoso e gosta de fazer um volume baixo, porque ele não quer se esforçar mais, porque ele realmente percebe que a recuperação dele não é tão boa assim, ao ponto dele conseguir maximizar essa quantidade de volume, e por consequência dias que ele iria na academia. Então ele já treinou com ele, percebe isso, e já o Eric provavelmente vai falar que não funciona assim, que ele tem uma recuperação maior, mais rápida. E para mim, é o opposite. Eu tenho relativamente rápido, a recuperação de recuperação, eu não me engança, até mesmo dentro de sessão, muito mais. Então, em minha mente, como a coach, eu acho que o mesmo que você, e eu tenho sido influenciada por sua filosofia, é o supply e demanda. O primeiro question é, can eu recuperar do que eu estou fazendo? Porque se eu não, então não importa se eu puder, eu poderia beneficiar do que eu estou fazendo, porque eu não posso fazer isso. Before we started recording, você estava falando sobre como você fez um lat pull-downs, e como você estava fazendo depois? Tell me that story. Eu fiz um top set, quatro reps, 195 lbs, e eu ainda tinha três ou quatro em um tempo, mas foi um load que eu não toquei em um longo prazo, então, 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 foi difícil, e eu tenho um bom pump, só para os quatro refs, mas, mas, então, depois de dois mais back-off sets, e que foi o único exercício que eu fiz naquele dia, o dia seguinte, o dia seguinte, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, e meu back, não soor, mas eu could tell, that it was, it was fatigued, so, it doesn't take a lot of sets to, like, wreck me, but, at the same time, it's like you said, like, I'm training with plenty of intention behind it, like, every single rep I do, there's like 100% effort into it, yeah, that's the, interessante isso que ele falou, né, mas, nesse ponto, eu tenho algo a, a falar, e vocês sabem que eu sou um cara que eu, enfim, não defendo o volume alto, mas também, não defendo essa ideia absurda, de achar que o volume baixo, é, nossa, revolucionário, é a maior coisa do mundo, não, o que eu sempre falo, é que as pessoas fazem mais do que elas precisam, e que mais não é melhor, e que melhor é melhor, só que o melhor pra você, não vai ser o melhor pra mim, nem pro seu amiguinho, no caso aqui do Jeff, ele relatou que ele fez uma série, com uma carga que ele não, não tava acostumada, uma top 7, né, que seria aquela série mais pesada, pra 4 repetições, nesse movimento aí, né, uma puxada, com a pegada fechada, que eles chamam de let pull down, é, e ele já ficou, cara, arrebentado, assim, já sentiu um baita pump, e no dia seguinte ele tava se sentindo dolorido, fadigado, e o que que eu acho, eu sempre falo pra vocês isso, quem me acompanha sabe, o nosso corpo é uma máquina de adaptação, então, no caso aqui do Jeff, ele tá adaptando o corpo dele, a construir resultados fazendo menos, mas isso também tem um porém, tem uma parte negativa, que é isso, tudo que você faz um pouco a mais daquilo, o seu corpo ele já não tá adaptado, então ele tá adaptado a sempre fazer menos volume, mais intensidade, enfim, então, quando você faz algo a mais, ele tá muito pouco suscetível a ter uma adaptação, ou ter uma boa recuperação, então você não tá treinando o seu corpo a ter essa adaptação nova, o mesmo acontece quando você faz um volume muito mais alto, que é o que eu já falo pra vocês algumas vezes, que é uma adaptação que não é positiva, a gente tem que buscar adaptações positivas, que vão te agregar alguma coisa, não adaptações que te colocam num platô, então eu acho que isso pode esclarecer muito o que o Jeff mencionou que aconteceu com ele, e não só de, nossa, eu funciono assim, não, você basicamente tá forçando a sua máquina a se adaptar dessa maneira, então é importante esclarecer esse contraponto também. E não tô falando que o Jeff não treina com muita intensidade, nem nada do tipo, é óbvio que isso também esclarece ele se sentir assim, ou conseguir resultados com pouco volume, poucas repetições, poucas séries, que é o que ele tá falando aqui, ele treina com muita intenção, com muita objetividade, cada repetição dele é um gol, e eu falo pra vocês isso, cada repetição é um gol, então você tem que pensar como se você fosse bater um pênalti ali, cada pênalti você vai querer marcar o gol, então cada repetição, não é só no último, que tem que ser boa, não, cada uma tem que ser com concentração, controle principalmente. So I'm controlling it all the way up, and getting that benefit there, and then it's like a subtle pause, so there's no momentum coming back down, like that concentric is just very controlled, it's not purposely slowed. What's the average proximity to failure, would you say, in your training right now? Over one to two, last set, probably failure, if it's an exercise, then it's safe to do it, you know, like a lateral, I'm gonna go to failure, even on that pull down, that last set, went all the way to failure, so I'm making sure, bringing in as much muscle fiber as I can, and generating that stimulus, because it's a little set volume. And I think that, so I think the misconception, that some people who have more, maybe more of a high volume bias, or think that everyone should be doing, at least like 10 to 20 sets, would be that, all right, well, if you're only doing six sets, even if you're training to failure, then, you know, you would probably be recovering, and we should be doing more, but it sounds like, you are pushing, increasing your recovery limits, at the moment, like I said, when I'm programming for someone, I'm looking at, could they hypothetically recover, from more volume, that's the first question, before I answer the question, of do I think they could benefit from it, like if they can't recover from it, it's a, it's a non-starter, on the other side, the people who would think like, Eric, you must be sandbagging, because there's no way, you could get through that amount of volume, and be training with intent, and you know, controlling your eccentrics, pausing in a stretch position, god damn man, I wish that was the case, but I am also pushing, probably, an average of a one, RIR, a nine RPE, in my training, every single one of my exercises, in my program, the first set, starts either a eight, nine, or a ten RPE, and the ones that started in eight, are like my compound lower body exercises, those started in eight, and then by the last set, they get up to a nine RPE, and. Eles estão falando que ambos treinam com proximidade da falha, que é algo muito importante para você ter bons resultados, como vocês que me acompanham aqui já sabem, e que nenhum nem outro está fazendo menos do que poderia, ou fazendo só essa quantidade, porque está treinando com pouca intensidade, não, eles estão falando que ambos, o Jeff falou que ele faz de uma a duas séries ali até a falha, a última série provavelmente até a falha, e o Eric também falou que ele treina com um RPE, 8, 9 ou 10, e o RPE, vou deixar aqui a tabelinha para vocês verem, ele está relacionado ali com a tabela RIR, que seria as repetições na reserva, que é o que a gente consegue ver a proximidade da falha, então, por exemplo, um RPE que vai de zero a 10, um RPE 10, que seria o máximo ali de esforço, ele está relacionado proporcionalmente a um RIR zero, ou seja, nenhuma repetição na reserva, ou seja, ele não conseguiria fazer mais nenhuma repetição quando esse RPE é 10, aí quando é 9 seria uma na reserva, e assim sucessivamente. we're both pushing our recovery capacities, even though we're both training at the same average RIR, but drastically different volumes. question for you is like, do you have any intention of going from 36 sets of biceps to 40? I tell you what, Jeff, I am, I'm results oriented. At this stage in my career, in my maturity level, I am willing to turn over stones to make progress, and I'm highly motivated. If I truly thought, and I don't think it's going to happen, if I truly thought, the answer to me breaking this next plateau is doing more, I would go that route. I think a good answer to your question is that you always want to go with efficiency first, and even if you might end up being a high volume. Só vou pausar aqui para esse muito legal que ele falou aqui, pessoal, sobre o que eu falo quando esses caras não são subjetivos. Então o Jeff perguntou, você pensaria em, você tem planos em mudar de 35 para 40 sets de bíceps? E aí o Eric respondeu, cara, eu trabalho com resultados. Então não é só tipo, ah, vou fazer isso ou aquilo porque, sei lá, eu estou afim. Não, é... Cara, o fisiculturismo natural, os resultados de forma natural na musculação, eles têm que ser... eles vêm através de treinamentos minuciosos. Isso para algumas pessoas é muito legal, como para mim, traz motivação, traz objetividade, traz métricas para eu ter que cumprir, dinamismo, me sinto motivado em fazer isso. Tem outras pessoas que não, que, enfim, não querem fazer, mas aí saibam que vocês vão estar deixando, resultados na mesa. E é por isso que muita gente fala, ah, não dá para ter shape de forma natural. que, enfim, você quer dizer que o trabalho que você está fazendo é as eficientemente possível, do que, enfim, I got the most I could get out of reducing fatigue and I was always expressing my top end strength and it was right around like a three plate bench and then what was required of me to get up to my peak bench of 363 was benching every time I trained and then the parallel for my muscularity was doing a lot more because exactly like you said, I had optimized everything else I had turned over so many stones at different training paradigms exercise selection, attacking weak points from both a powerlifting and a bodybuilding perspective So you went through the checklist and it's like okay, just everything's pointed to more volume Yeah, and I think I have to take some blame for why people think there is a universal volume recommendation because there's a big difference between writing a book that tells people, hey, here's how you set up training initially here's how you want to coach people here's what we understand from exercise science which provides population-based data versus coaching and as much as I try to talk about it we talk about it so much on the 3DMJ podcast people get really attached to numbers and very specific answers and it's human, I get it Muito legal o que ele falou aqui como as pessoas gostam de se apegar a números e ele falou que ele tem uma grande parcela de culpa nisso porque justamente esse livro muito famoso essas recomendações que vocês veem normalmente de 8 a 20 séries de 10 a 25 séries isso vem muito desse livro dele ele fez ali uma meta-análise ele reuniu vários estudos sobre volume de treino e ele chegou nessa conclusão que essa é a média onde as pessoas vão obter os melhores resultados e é o que eu falo pra vocês também mas ele falou que isso é muito diferente do que você pegar cada indivíduo de forma específica então é muito diferente você escrever um livro do que você preparar alguém do que eu passar um planejamento pra você esse estudo aqui é do Eneco meu amigo aqui espanhol Eneco Basman conhecido com o Basman Science sobre volume de treino é bem interessante se não me engano nesse estudo ele percebeu que o tríceps na maioria das pessoas suporta um volume de treino maior e nesse estudo ele conseguiu justamente chegar a essa conclusão que é o que eles estão falando e que eu estou falando pra vocês que existem pessoas que vão responder quando a gente fala sobre uma média então por exemplo tem dois terços das pessoas que praticam musculação que vão ter resultados melhores fazendo de 10 a 20 séries por exemplo e tem um terço que vai fazer vai ter resultados melhores fazendo muito mais do que isso ou mais do que isso e gente que vai ter menos do que isso e esse um terço representa muitas pessoas então muitas pessoas não se encontram nessa média porque umas estão muito pra cima outras estão muito pra baixo e é por isso que a média existe We have good evidence to indicate that these averages are not everyone because they're an average you're not an average from a studies you are an individual data point and that's what coaching is and I think that's probably the key thing that's missing in all these comments that we both get Here's a question for you can I train myself to be where you're at? I know my answer I've already experimented with that but this is a question I'm sure people are going to be asking if I'm doing 8 sets now I might get even better results if I do 24 sets é o que eu falei o que eu tava falando obviamente não extrapolando esse ponto que eu falei pra vocês de eu achar que o Jeff ele treinou o corpo dele o corpo dele está adaptado a esse tipo de treino então obviamente quando ele foge desse tipo de treino ainda mais num primeiro momento ele sente muito e ele já fala bom, é eu não nasci pra isso ele perguntou pro Eric isso se ele acha que ele poderia treinar pra chegar no volume de treino que o Eric faz hoje eu acho que nós temos que lembrar que mesmo que existem essas diferenças entre pessoas nós somos incrível adaptivos mas isso não necessariamente significa que sua capacidade de lidar determinado treino não necessariamente vai te beneficiar da mesma forma que vai te beneficiar de alguém e eu acho que o que nós vamos falar sobre é que existem duas respostas que você recebe de treino existem fitness e fatiga e algumas pessoas são hyper-respondentes a ambos eles treinam um pouco eles recebem muita fatiga muito estímulo isso pode ser o seu Jeff algumas pessoas eles recebem muito estímulo e não muita fatiga isso pode ser como o seu Doug Miller muito interessante isso que ele está falando esse Doug Miller aqui ele é natural por incrível que pareça ou pelo menos sempre competindo no fisicultura natural não lembro dele ter competido na WNBF mas isso é um assunto para outro vídeo de qualquer forma ele está falando que justamente uma pessoa como essa natural que tem esse tipo de desenvolvimento é bem provável que ao treinar ela tem um grande estímulo e a fadiga dela não se eleve a ponto de prejudicar então esse cara tem uma facilidade enorme para treinar e se recuperar treinar e se recuperar e aí ele entra naquela espiral positiva de supercompensação que é o que vai te trazer resultado que eu já falei algumas vezes aqui e consegue esse nível de desenvolvimento que a maioria das pessoas não vão conseguir ainda mais treinando com essa quantidade de trabalho que normalmente essas pessoas que são geneticamente abençoadas treinam e... We've seen the stuff he's done, 30 set reps on deadlifts every week to failure. Many people would not be able to physically get through that training, let alone respond to it or not have subsequent fatigue the next week. Some unfortunate souls are just low responders. And it sort of doesn't matter how much fatigue they're getting because they're just not getting a lot out of it. I do think, like, if you were like, listen, I want to become an endurance athlete, you would be able to handle it. You'd be pretty good, but I think you would also respond differently than other endurance athletes. Eu acho que o que ele quis falar nessa última, ele acabou não deixando claro. Eu não consigo concluir em raciocínio dele. E eu me identifico muito com isso. Quando você começa uma linha de raciocínio, não termina. Mas para explicar para vocês, o que ele quis dizer é isso, né? Que existem pessoas, a gente tem aqui estímulo e fadiga, né? Então, resultado e, enfim, cansaço, recuperação. Tem pessoas que, ao treinar, elevam de forma simultânea as duas, né? Então, ele tem estímulo e precisa dessa recuperação desse estímulo, tão elevada quanto. Existem pessoas que têm muito estímulo e a recuperação não precisa ser tanta, então esse cara vai ter mais resultado. E existem pessoas que elevam, têm muita fadiga e não conseguem elevar tanto assim o estímulo. Então, essa pessoa se cansa treinando, enfim, fadiga muito elevada, porém, não tem um estímulo suficiente. Então, é o que a gente chama desses low responders, né? Pessoas que não respondem tão bem ao treinamento de musculação. Então, você combina isso com o fato de que você também é 13 anos older do que eu, 13 anos older do que você era, que você é perto de sua genética, então você é provavelmente mais perto do que eu. E se você pensar em sua carreira, minha carreira, e também a vida demanda que nós ambos temos, eu acho que quando você combina esses fatos físicos com o contexto, e onde você é em sua carreira, você obtém uma calibração de qual é a resposta adequada para o estímulo e o estímulo. Então, a resposta é que eu acho que você poderia ter a ponto em que você pode lidar com um pouco mais volume. Eu não acho que você vai ter benefício. Mas vamos voltar para um era em que ambos tínhamos um pouco lefto para crescer, e como nós descobrimos que o caminho mais eficientemente para nós, cada vez mais foi a fazer, talvez não mais muito, e a concentração mais sobre a execução, intensidade e eficiência, em sua case, e para mim, para fazer isso e mais um pouco mais. Então, o que foram os experimentos que foram os experimentos que você fez, que você talvez não precisava de fazer mais que muitos tínhamos? Bom, claro, você sabe o meu histórico. É 16 anos de risco de hit, e eu não sei, eu gostei de errar um pouco de esses anos, mas prior to that I was doing 5-6 days of training per week with a lot more volume and I can't recall exactly how many sets per week I was doing but it was a lot more than I'm accustomed to doing now and I wouldn't see any response and that was just because I wasn't well fueled I was a broke college kid at the time so I wasn't eating enough so I was just struggling to see any progress then I got introduced to HIIT and naturally it's like the volume went way down my intensity went way up but I think the thing about HIIT is it did teach me the skill of intensity of pushing close enough to failure and the gentleman I worked with was like big stickler on form so I improved those areas but I went from maybe 2,000 calories a day up to 4,000, 5,000 calories a day so it's like in the first 3 months I just shot up like a rocket now I always had a month he was saying that when he was in school he did a lot of volume of training then he was presented to HIIT which is a training of high intensity very well known for you by Arthur Jones and by Mike Manzer and he was saying that the best thing that happened in relation to him I had learned this training of high intensity was to understand what is proximity to the failure to work with more charges etc and you know that I agree with that but I don't like lose sleep over this like I wonder if I was to go back in time when I was training 5 or 6 days a week with maybe the same skill level that I learned with the 4,000 to 5,000 calories would I have made the same or even more gains with that amount of volume and I will never know the answer to that the what if questions well Jeff my intuition that is informed by my experience and some data is that I think you wouldn't have responded as well as you did to the lower volume approach if that would have been the case I actually had a pretty extended low volume phase but I did max OT training for almost a full year and for those who don't know this was popularized by Jeff Willett Skip LaCour Brad used to train this way and it's focused on compound movements one times per week frequency for most muscle groups a body part split and you're training mostly in the 4 to 8 rep range and you're basically only getting 6 to 8 sets per muscle group like you're pushing towards concentric failure and you need a spotter to do it right I made great initial progress and then I plateaued I was focused on both bodybuilding and powerlifting outcomes so one of the things I did is then I tried something that I would describe as west side influenced I was basically benching really heavy low volume once per week and then doing some dynamic effort and repeated effort work on another day of the week so my total bench volume was maybe only again 6 to 8 sets but now I was doing a little bit of bands and chains I was doing powerlifting arch and all that and I had that kind of experience when my bench was just hanging around 300 pounds 315 at most and then back down for years basically changing my body weight and my body was essentially plateaued I was I was Jeff o Eric tá falando aqui que ele tem muita experiência treinando com volumes mais baixos também treinou com de vários tipos fez esse treino estilo OT com essa influência da costa oeste dos Estados Unidos que é basicamente você fazer dois dias por exemplo de supino dois dias de agachamento livre dois dias de levantamento de terra onde um você faz com um volume mais baixo mais carga e no outro você faz o oposto e ele falou que ele treinou assim durante muito tempo ele até vinha certos resultados iniciais mas principalmente a parte de cima do corpo dele entrou num platô onde ele já não conseguia ver nenhum tipo de mudança positiva E até que ponto, com a slightly higher volume que eu treino com você e eu, apenas três dias por mês, eu atiou 100lb por um tributo no dumbbell shoulder press. E isso realmente regressa a me fazendo sets de 6-8lb com 80lb dumbbells com você, quando eu atioui com 90lb. O que me deu a me é que, como os RDLs, eles estavam indo up, como uma linha de curva. E eu apenas rompe o RDL PR que eu atioui com você. Você ganhou me a bar porque você broke a bar. Eu não me engano. É como intensa foi, eu broke Jeff's bar. Mas, meu leg progress foi continuando na mesma trajetória que as eu tinha sido. E meu 2011 stage pictures, eu realmente estava pensando, eu estava tão balançado. Meu corpo é pequeno e meu corpo é pequeno. Meu corpo é pequeno. Meu corpo é pequeno. Meu 2011 season foi o meu mais sucesso em termos de fazer minha physique improve de 2009. E a diferença foi que eu estava fazendo low volume west side, max OT, e treinamento com HIIT. Então, eu lhe dei um esforço muito bom. A diferença foi. Sim. Quando eu terminava essa temporada de 2011, e eu estava começando a adicionar comida para trás. E eu percebi que eu não estava regalando a fonte. Eu me lembro do meu bairro em 2011. Eu vi algumas fotos de mim na frente. Então, você está vendo, o Eric está falando aqui, relatando que, cara, ele colocou um esforço em treinar com um volume um pouco mais baixo. Mas, para ele, principalmente dos musculares da parte de cima do corpo, ele sentiu que ele não estava tendo um bom progresso. Ele não estava vendo resultados. Você sabe o que? Eu preciso experimentar outra coisa, porque eu fiz tudo. O Jeff me ensinou como realmente levar para a casa, manter o momentum sob controle, usar uma boa técnica. Eu experimento com diferentes paradigmas de treinamento, sistemas de periodização, que não mudam o volume. Mas eu estava trabalhando com todos os tipos de abordagens, por tanto o powerlifting e o bodybuilding. E isso não estava acontecendo. Eu estava em uma surpresa, em uma deficit. Não estava acontecendo. Eu estava em as heavy de 220 pounds, e eu estava em as light de 175 on stage. Então, eu estava fazendo 5x10, shoulder press, chest press, row, lat pull-down, 3 days per week. Então, 30 sets of pressing, 30 sets of pulling. E eu blew-up. E foi a próxima coisa que eu tive, 7 anos de treinamento que eu tive, que eu tive, e eu consegui voltar para o meu corpo. O meu corpo era em 2009, e eu surpassava. E as pessoas começaram a perceber. E foi a partir do ponto, que eu estava pensando, ok, eu preciso estar fazendo o meu corpo. E então, o meu corpo era um pouco mais alto, em 3.30 range, 3.40. E então eu pensava, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, e aí você vai me perguntar, cara, Jaime, como isso pode ser? Porque, não sei se vocês viram, que ele falou que, não é só que ele aumentou o volume, é que ele aumentou o volume, e as marcas iam melhorando, ele se recuperava, ele via resultado. Então, essa é a diferença. É aí que você encontra a sua individualidade. ele vinha fazendo menos, e não estava tendo bons resultados, não estava, né, conseguindo colher o que ele estava buscando. E aí, ele foi aumentando, e percebeu que o corpo dele estava respondendo melhor. Então, essa é a individualidade genética. É aí que entra esse fator, né? E já o Jeff falando que ele já fez o mesmo e, cara, contrário. Só dor, recuperação ruim, não via resultado. A physique não parece diferente. Isso, obviamente, não funciona. É muito. Então, isso me ensinou de volta, onde eu normalmente estou, e focar mais sobre a qualidade e a performance. Então, eu acho que nós aprendemos ao tempo, o que funciona melhor para nós. E a boa notícia, querido ouvir, é que você não tem que sign up for a within-subject design study at your local university, e você não tem que spend 8 years before I really notice this consistent pattern. E isso took Jeff, you know, a fair amount of time as well, experimenting and both, maybe getting a little too dogmatic. I think the good news is you got dogmatic on something that worked, at least. It may not have been perfect for you, but HIT, obviously, was a good enough fit that you fully bought in, you know? Um, and I think it was probably more important, I think, looking back on your history, it's probably more important that you got out of the dogma of HIT as a coach than it was as an athlete. 100%. Yeah, totally. Yeah. I think, for the listener, so you can be anywhere from a poor to a hyper-responder for both the fatigue and the fitness, the stimulus and the fatigue. And you can get more fatigue-resistant, like Jeff has done. You can train with more volume, you can acclimate to it, you can build up your resilience, and you really should acclimate. I think the mistake anyone would make, whether you end up being a high-responder to volume in terms of the stimulus or not so much, if you don't want to just jump into it, you do want to go like a 10% to 20%, at most 30% increase from where you are, and then see how that goes for a while. And then if you find what Jeff found, it'll be obvious. Okay, I'm barely making it through this, but I'm getting nothing out of it. And also, I will say it's been obvious for me too. As soon as I turn over that one rock, I saw a pretty substantial response. I think you should only be doing this if you're plateaued. Because, I'll tell you one thing, I never increased my volume while I was still progressing. I did it because I was plateaued. Right. That's the right mindset, in my opinion. not hoping the grass is greener, not being insecure, not being impatient, and not trying to fast track something when you haven't developed the other skills. I don't think you need to take eight years to do it, but I do think that you want to see multiple experiments of say like three to six months. Well, I think that Eric Helms explained exactly what I think at the end of this video. For you who have been here, hoping to understand what is the volume that works best for you. If you're a beginner, if you're a beginner and start starting now, my recommendation is to start from less to more. If you're able to recover, if you're able to recover, if you're able to recover, if you're in front of the mirror, if you're able to see results. If you're not a beginner, and not know if this volume is ideal for you or not, see how much you're doing. Important. You're going to be able to recover. What you're doing is to see. First of all, your recovery is good. If you feel it's not good, it's bad. If you feel it's good, but you don't have to hit your charges, pass it to hit your charges. If you see that you're not able to progress, you're able to progress on this volume. If you see that your recovery is good and you're able to progress on this volume, but you're not seeing any results, try to increase a little bit. But, always controlling and seeing Como você responde a isso? É sempre através do resultado que é feito ajustes. Beleza? A minha preparação agora, para quem não sabe, eu vou competir agora esse ano como profissional da WNBF. Minha primeira preparação como profissional. E eu venho fazendo um volume de treino nessa fase. Eu normalmente periodizo o meu treinamento. Onde tem fases onde eu trabalho com um volume um pouco maior. Tem fases onde eu trabalho com um volume um pouco menor. Nessa preparação aqui, agora faltam 3, 4 meses, eu vou trabalhar com um volume de treino um pouco maior até eu perceber que minha recuperação é boa. Por enquanto eu estou me recuperando bem. Meu volume está um pouco maior do que era antes. E por enquanto está dando tudo ok. Mas se eu perceber, por exemplo, que minha recuperação não flui, meu progresso não flui, é bem provável que eu diminua isso. Então, de qualquer forma, toda a minha preparação, o meu diário de preparação vai estar nas escolas naturais. Caso você não saiba, é a minha escola, minha plataforma de ensino. Vou deixar o link aqui embaixo. Lá a gente vai publicando esse diário até a data da competição. Vou relatar tudo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa seu like. Compartilha aí. Bom, faz um comentário para ajudar esse canal a crescer e eu continuar postando esse tipo de conteúdo para vocês. Tamo junto e até o próximo.